Fala galera, tudo bom? Eu sou a Letícia do blog Moda e Rotina e queria dizer que eu estou aqui na Zoropa Uuuuh! Estou de cara lavada porque eu vou ensinar a fazer a maquiagem que eu estou usando todos os dias pra sair 6 horas da manhã e voltar 10 horas da noite linda, sem essa cara horrorosa porque se eu sair com essa cara, querida, não vai ter uma foto que vai prestar então eu preciso me maquiar mas também, gente, você acha que é fácil sair de casa às 6 e voltar às 10 pegar sol, chuva, poeira, enfim, várias coisas na pele e manter a maquiagem não é fácil então por isso que eu vou mostrar pra vocês o que euzinha aqui estou fazendo para amenizar a minha feiura que vocês estão vendo nesse momento, querida? Uuuuh! Primer da Benefit pra manter um pouco mais a sua maquiagem, fortalecer mais o caminhão passando nessa porra e que ele tenha protetor solar também, tá gente? porque principalmente se você estiver no verão, porque eu estou aqui e está um calor desgraçado, tá? eu estou passando raiva de tanto calor que está base da Mary Kay, minha base está toda cagada, ó eu derrubei base cagou tudo, porque eu estou, tipo, não estou usando minha maquiagem bonitinha, em pézinho eu estou deixando tudo dentro da necessaire, né? porque não tem condição de eu ficar tirando e botando toda vez que eu vou para um lugar diferente então essa é a minha base da Mary Kay ela é na cor beige 4 eu comprei na viagem essa Beauty Blender está fazendo muita diferença na minha vida porque é sensacional o acabamento da Beauty Blender e é bem rápido e prático mas se você não tiver a Beauty Blender você pode passar com a mão mesmo ou até mesmo com o pincel que você tiver aí tá? ó, já deu uma revigorada boa no rosto aí, né? tá, vamos lá logo após a base eu faço o meu corretivo deixa eu achar nessa zona, olha só todas as minhas maquiagens são necessárias ah, então tá meio tenso achei aqui, ó o meu corretivo também é da Mary Kay é o Yellow e gente, sério eu não troco esse corretivo por nada na minha vida porque ele é muito bom e eu também tô passando ele com a Beauty Blender olha, Beauty Blender, gente eu comprei na Sephora aqui de Estrasburgo e vai ter vídeo de comprinhas aí no canal provavelmente se bobear até antes desse ou não mas essa Beauty Blender meu namorado me deu de presente porque eu queria muito e... mas eu tava com ele, né? então ele só comprou e foi 15 euros tá? 15,50 não é barato, tá, gente? porque eu comprei o euro a... 3,80 então multiplica aí pra você ver quanto é que vai dar não é barato mas é muito boa muito boa mesmo tipo, eu sempre quis ter a Beauty Blender eu sempre via todas as blogueiras falando que tipo o acabamento da Beauty Blender é perfeito então eu sempre quis olha a diferença já desse olho e esse... aí ele me deu... olha gente, eu vou mostrar dois pós esse pó foi o que eu trouxe de casa que é o pó da Mary Kay na cor Ivory 2 Ivory 2, sei lá esse aqui só aqui, o que que aconteceu? eu fiquei mais pretinha na viagem porque eu tô pegando um sol na cara que vocês não estão entendendo daí eu tava na Sephora e meu namorado me deu também esse pó aqui da Sephora ou Sephora ou Sephora como você quiser falar eu tô falando Sephora porque eu tô na França e aqui é assim e... o que que rola? esse pó é um pouco mais escuro, tá, gente? então ele tá ideal pra mim e ele é muito bom muito bom mesmo e eu queria dizer que não adianta você não passar pó principalmente se você ficar o dia inteiro de maquiagem porque o pó vai matificar vai segurar muito sua maquiagem eu uso esse pincelzinho aqui da Mary Kay tá? e... aplico pra ser bem sincera pra vocês eu não estou preenchendo a minha sobrancelha muito raro eu preencher minha sobrancelha aqui fora eu só tô preenchendo assim quando eu saio à noite e tal mas durante o dia eu só pego a escovinha de... normal, assim escovinha de sobrancelha e... dou uma escovada até porque, gente a minha sobrancelha não é tão... não é fraca, entendeu? minha sobrancelha é bem marcada então, assim não tem necessidade de eu estar preenchendo sempre e de manhã eu tô meio que na pressa então eu não preencho uma coisa também que eu não deixo faltar é o contorno do rosto porque, né? faz toda a diferença na make o contorno que eu uso também é da Mary Kay o meu é na cor Midian Light Midian ele é assim uuuuh o bronzer que eu tô usando é da Mary Kay ele é na cor Light Midian e eu amo esse bronzer é... ele sai dessa paradinha aqui, ó quem me acompanha sabe que eu tenho uma paleta de imã da Mary Kay daí eu deixo todas as minhas maquiagens juntas ah tá, usa esse pincel aqui também, tá? chanfradinho, ele é sem marca e... pra viagem eu decidi plotar todas as minhas maquiagens pra caixinha de volta pra poder não pegar tanto espaço assim na necessidade e... gente, olha só esse rosto, esse lado do rosto tem bronzer e esse não tem é outra vibe eu gosto de passar também um pouquinho no cantinho do nariz mas nada muito, sabe? forte não só pra dar uma disfarçada e eu não passo iluminador, tá? meu iluminador é muito brilhante pra eu passar o dia inteiro não vai dar certo de pó de pó de... blush eu uso esse da MAC que eu amo que ele é eterno também, tá gente? sério tem muitos tempos que eu tenho e ele não acaba e o nome dele é Gently faço com o mesmo pincel só dou uma limpadinha aqui assim e... gente, no olho agora que são elas, né? no olho eu não passo sombra porque eu sinto que não dá certo não sei não tenho paciência de ficar passando sombra de manhã a única coisa que eu tô passando e tá ficando lindo eu tô amando nas fotos e tudo mais é... delineador lí... delineador esse delineador líquido o meu é da... nossa, é tão velho da Natura mas eu amo quer dizer a gente tem uma relação de amor e ódio eu não gostava muito desse delineador e agora eu gosto mas enfim você pode passar o delineador que você tiver na sua casa e eu tô achando que faz total diferença e agora teremos um problema porque passar delineador sem espelho grande vai ser um problema mas enfim eu não faço nada demais só uma linha mesmo, tá? e agora eu vou passar a última coisa penúltima na verdade que é máscara de cílios eu tô usando essa máscara da MAC que é boa e eu já fiz resenha dela lá no blog, tá? então entra lá modelrutine.com.br que vocês vão ver e máscara pode abusar, tá gente? eu amo passar muita máscara se você não gosta de passar tanto você passa menos camadas mas eu gosto de passar muito então eu passo 400 camadas vou até acelerar o vídeo porque senão a gente vai ficar aqui mais ou menos uma hora só passando máscara de cílios essa é a make que eu uso todos os dias para sobreviver linda e saudável nas minhas fotos não tem como negar, gente batom é uma coisa que você tem que retocar por isso que eu nem vou passar aqui em Bruxelles eu estava de batom vermelho só que eu levei o batom comigo e eu ficava retocando então o batom não é uma coisa que você pode passar e deixar em casa então por isso que eu nem tô passando agora o resto das coisas eu não tô levando nada comigo e eu vou assim e volto assim um segredo muito legal é que quando eu chego tipo, só para deixar por exemplo as compras no hotel e ir para a noite assim o que eu faço? eu pego um lápis preto e passo na linha d'água bem forte daí já fica uma make mais dramática e é só isso, gente eu não tô perdendo tempo de viagem com maquiagem porque eu acho que isso é futilidade total eu não acho que passar maquiagem seja futilidade mas você deixar de conhecer lugares por maquiagem aí tipo, é absurdo então eu faço uma parada bem rápida que é isso aqui e eu espero que essa make ajude você tanto se você estiver viajando ou se você quiser para o trabalho sabe, essas coisas enfim essa é a minha dica ultra mega master para vocês todos os produtinhos estarão lá no blog que o endereço está aqui embaixo vai estar tudo descrito bonitinho para quem quiser comprar e falou galerinha é nóis tchau